Tião, rebote contra Adel, para Robert Lay, na área, atrasou, Albeneir perdeu a chance com a bola saindo mal pela linha de fundo. Pé canhoto na bola, lançando-a para a área, Albeneir está em posição legal, olha o gol, atirou para fora. Reclamam impedimento de forma unânime os jogadores do Havaí. A falta é cobrada por Ademir, erguendo na área para o jogador Vargas, entrou Sérgio Márcio, sobrou para Vargas. Arrancando o Vanusa pela direita em favor do time do Figueirense, procurando a cruzada para Balduino, antecipou-se Sérgio Márcio, sobrou para Robert Lay, boa chance, tentou o drible, perdeu a bola para Sérgio Márcio. Olha a cruzada do Cândido na área, o Albeneir tentou amaciar na cabeça para o Tadeu, também para Vanusa, afastou a defesa, voltou para Robert Lay. Mundinho chega com tudo, ganhou de seu marcador Lima, tenta a cruzada na área, levantou para o Albeneir, cabeceia para trás, tentou o Tadeu, a bola vai entrar, vai gol. Gol do Figueirense! A bola tocou na zaga antes de entrar e acabou nas redes. O Albeneir deu ao Tadeu e o zagueiro tentando aliviar, mandou nas redes. Pesa abertura na ponta direita com Vanusa, o Vanusa pode cruzar, bateu firme para o interior da área, subiu Robert Lay, não alcançou, rebote do Tadeu na área, Bruno por cima! Tadeu livre na canhota, lançado Tadeu. Chegou com tudo, cruzou na área, meteu a cabeça, Robert Lay, agora passa e vai a linha de fundo. Lateral de Cândido. Cândido para Tadeu, grande devolução de calcanhar para Cândido. Cruzou na área, Sérgio Márcio, olha o Albeneir, vai pintar o gol, defesa de Gilson! Desce o Antônio, cobre o arremesso lateral para Flávio Roberto, vai cruzar na área, levantou para Branco, tenta na cabeça, vai! Braulino para a bola! Lançado, Vanusa no contra-golpe. Robert Lay, Vanusa, partiu de posição legal, Albeneir fecha no meio, Vanusa na área, limpou para o pé canhoto, entrou com a direita, chutou! Salva a defesa, Gilson e Tião! Forma curta para o Cândido. Este procura quase na linha de fundo, Robert Lay. Robert Lay para Tadeu, grande bola, entrou na área, Tadeu, limpou o lance, baldo o hino, chegou com tudo, bateu para fora! Pode tentar no meio, deu para a desce o Antônio, cortou a defesa, voltou para Flávio Roberto, bateu para fora! Albeneir na cabeçada, lançando a Tadeu. No meio para Robert Lay, pode ser o segundo, atirou para fora! Cândido faz o lançamento para Albeneira. Recebeu no peito, tentou o lance cumprido para Robert Lay, partiu de posição legal, entrou na área, pintou o gol, bateu, é gol! Gol do Figueirense, Robert Lay! Agora no escarpele, dois para o Figueirense, zero para o Havaí, com o gol sendo pronto, pronto na perna de Robert Lay, no lance cumprido com a defesa adiantada! Uma falta de longa distância para a desce o Antônio, partiu para a bola, bateu para o gol, Gilson, ou perdão, Braulino! Escanteio cobrado fora da área para Branco, entrou com tudo, adiantou, Branco na área, em cima dele, na cobertura de Bruno! Bora de Lima, recebendo pela esquerda, Lima, atrasando para Piquete, para Jorge Lopes, Jorge Lopes pode cruzar na área! O goleiro Braulino saiu para tocar, voltou a bola para Piquete, o árbitro está dando a bola dentro da área! Deu jogo perigoso no Cândido, jogo perigoso no Cândido, dois toques, Branco atrasou, Flávio Roberto tentou, Vargas errou, voltou para Décio, atenção, tocou na trave! Carrega Vargas, apontou de longe, bateu para o gol, espalma Braulino a córnera! Bora de Flávio Roberto, procurando a cruzada na área, desce o Antônio e subiu, sobrou para Sérgio Marte, veio com tudo, bateu para o gol, defendeu o Braulino, soltou, cortou Luiz Antônio para fora da área! Bora de Cândido! Prepara Piquete, a cobrança da falta, levantou na área, Zé Augusto tentou, Nelcinho fraco, vai lá o goleiro, soltou, entrou para Vargas, gol! Gol do Havaí! Vargas, descontando e encurtando a diferença no clássico do Escarpelli, agora Figueirense 2, Havaí 1! Dada a nova saída, arranca o Figueirense, bola com William Brasília, entrou na área, pode pintar o terceiro, defendeu Gilson! Vamos? Mano! Vamos! Vamos! Obrigado.